Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Rosanira, Rosanira Leite é o nome do meu canal e eu aqui tá sempre postando uns videozinhos pra gente tá interagindo, né? Através dos vídeos, você deixando seu comentário, seu joinha, dizendo o que você está achando do canal. Meu canal acabamos de completar o nosso terceiro cá, então agora a gente tá tentando conseguir, nós vamos chegar ao quarto cá, em nome de Jesus, a gente vai chegar. Então eu estou postando assim agora uns vídeos mais curtinhos, eu sempre postava uns vídeos maiores, mas agora eu vou postar uns vídeos mais curtinhos e vídeos de várias coisas, não só de motivação, não só de misturinhas, vou estar postando aqui alguns vlogs, sempre postei vlogs, né? E a gente tá conversando aqui. Então, hoje eu vou postar uma mensagem sobre... é uma reflexão, na verdade. Então, hoje eu vou postar uma mensagem de João... João Nunes Maia, que ele é um escritor, que ele foi quem fez aquele livro... tá aqui, aquele livro está na minha mão... é Gotas de Ouro, que ele é o autor deste livro. Uma mensagem, são várias mensagens aqui, e eu escolhi uma pra estar mostrando pra você hoje. A nossa mensagem de hoje é... vive o que Jesus ensinou. Aí abre aspas. Ser perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mesmo... aí fecha aspas, né? Mesmo que não cheguemos a tanto, devemos procurar a perfeição. Então, é claro que... e agora eu vou sentar. Então, é claro que nós não vamos chegar à perfeição como Cristo... como Cristo era perfeito, como Cristo é perfeito. Mas nós devemos estar procurando melhorar a cada dia. Porque, mesmo que a gente não chegue à perfeição, mas só de a gente estar tentando ser melhor a cada dia, já ajuda bastante. Tanto ajuda você mesmo, a sua vida, você se melhorar a cada dia, como está ajudando no contato com o outro, com o seu próximo, né? Então, vamos tentar ser melhor a cada dia. Não melhor que ninguém. De jeito nenhum. Sempre melhor que você mesmo. Todos os dias hoje ser melhor do que ontem. Tudo bem? Então, é esse o meu vídeo de hoje. Vamos tentar ser melhor sempre. Melhor do que a gente mesmo. Melhor do que nós somos ontem. Hoje melhor do que ontem. Sempre. E assim a gente vai conseguindo fazer um mundo melhor. Para mim, para você e para todos nós. Tchau. Muito obrigada. Não esqueça de deixar seu joinha, seu comentário, ok? E se inscreva no canal, se você não é inscrito. Tchau. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Deixe seu comentário. Tchau. Tchau.